Olá, nesta aula nós vamos falar a respeito da literatura infantil e se essa literatura tem um caráter lúdico ou um caráter pedagógico. Essa discussão a respeito do caráter, do objetivo da literatura infantil e infantil juvenil, ela remonta à sua criação mais ou menos lá no século 17. E quando a gente pensa nessa polêmica, se ela pertence ao campo pedagógico ou literário, se ela tem a função de ensinar algo ou apenas divertir, essa discussão remonta ao próprio conceito da literatura em geral, que desde a antiguidade clássica vai também passar por essa, vai existir essa discussão de qual que é o papel dessa literatura, de qual que é o caráter dessa literatura. Em se tratando da literatura infantil, que é destinada a um público que está em formação, essa discussão ela ainda mais abrangente, ela ainda mais ampla. Então a gente vai ver que em alguns momentos históricos o caráter pedagógico da literatura infantil prevalece e em outros momentos históricos o caráter lúdico prevalece. A Lídia Cademartori, que é autora do livro O que é literatura infantil, que é um clássico para a gente introduzir os estudos desse campo, ela vai trazer para a gente três exemplos que mostram a diferença entre uma literatura que é baseada, que tem como foco principal o caráter pedagógico e exemplos em que a criança, o papel lúdico é inserido de uma forma mais forte no texto. Então a gente vai ver esses três exemplos e no final vocês vão conseguir perceber a diferença entre uma literatura mais pedagógica e uma literatura mais lúdica. O primeiro exemplo que ela dá é o texto que se chama Reconhecimento e Ingratidão. É uma narrativa escrita pelo Guerra Junqueira, está num livro que se chama Contos da Infância e foi escrito no final do século XIX, início do século XX. Então é um dos primeiros textos escritos no Brasil destinado ao público infantil. Nesse texto a gente vai ter uma ideia bastante moralista que vai ser ensinada para as crianças. Então o conto ele já começa assim, com uma frase moralista e um pouco ameaçadora, que fala assim ó, os vossos filhos serão para vós como vós tiver de sido para vossos pais. Então a gente tem uma série de histórias que são contadas nesse livro. A primeira delas traz um bom exemplo de um lavrador que era muito pobre e que era muito piedoso, muito bondoso com seus pais, cuidou dos seus pais até a morte. E aí depois quando ele foi pai, quando ele teve filho, ele também foi recompensado com filhos carinhosos, com filhos bondosos. Já o segundo texto, e aí vai fazer o contraponto com essa primeira história, vai contar a história de um filho ingrato que trata muito mal o seu pai já idoso até que esse pai por fim decide ir para um asilo. E o pai pede então para o filho que arrume para ele como um enxoval para essa nova moradia dele dois lençóis. O rapaz, né, de muito mau gosto, vai lá e compra os dois lençóis e pede para que seu filho, ainda criança, entregue os lençóis para o avô. Quando o menino vai entregar os lençóis, ele entrega apenas um e fica com um. E aí o pai fica intrigado, né, filho, por que que você entregou só um lençol para o seu avô e ficou com outro? Então o filho responde que esse lençol ele guardou para quando chegasse a vez em que ele internaria, né, o seu pai no asilo. Então aqui a gente tem, né, uma espécie de um ensinamento moral, né, dizendo que os filhos devem ser cuidadosos com os pais, devem honrar os seus pais. Então nesse texto a gente já percebe esse caráter bem didático, esse caráter moralista, né, então é uma história que está ali para ensinar um comportamento, para ensinar as crianças que elas precisam tratar os seus pais muito bem, mesmo quando eles forem velhos, que eles devem respeitar os seus pais, honrar os seus pais. Então é um texto didático onde vai prevalecer a voz do autor, do narrador, a visão do adulto sobre o pensamento da criança. O segundo texto que ela traz para a gente, como exemplo, né, é muito diferente desse primeiro, né, esse primeiro se assemelha, parece um sermão, né, religioso. Já o segundo é o o texto que se chama, o livro que se chama As Aventuras de Tom Sauer, do Mark Twain. Nesse texto a gente vai ter uma inversão aqui da imagem, né, do narrador. Enquanto lá o primeiro é esse narrador que dita regras, dita comportamentos, no segundo a gente tem, né, o foco narrativo na criança, nas aventuras do Tom Sauer. E o Tom Sauer é um menino muito, é, muito levado, muito esperto e que se aproveita das situações para tirar vantagem. Então aí vai ter um momento da obra em que o Tom Sauer, ele é, pedem para ele, para ele pintar uma cerca. E esse trabalho ele deveria fazer nos seus momentos de lazer. O Tom Sauer, ele não quer fazer esse trabalho e ele dá um jeito, então, de escapar isso usando a esperteza. Ele vai convencer os seus amigos, os meninos que moram na rua, de que pintar cerca é algo muito divertido. E aí ele vai fazer com que esses meninos vão pintar a cerca, fazer o trabalho no lugar dele. Ele consegue ser tão convincente que todo mundo quer pintar a cerca, todos os meninos da rua querem pintar a cerca, começam a disputar. E aí ele começa a cobrar dos meninos para que os meninos pintem a cerca para ele. Então, além de receber o dinheiro de quem contratou ele para pintar a cerca, ele vai receber o dinheiro desses meninos. Então, aqui a gente já vai ver, né, uma outra visão, né, uma outra maneira de você pensar nesse texto literário infantil em que a gente vai ter uma ótica infantil. Então, essa coisa da brincadeira, do humor, né, esse jogo de forças entre a criança e o adulto. E nesse caso aqui, a criança acaba vencendo esse jogo de forças, né, porque ele vai usar a esperteza para conseguir se safar das situações. Então, a gente vai ter uma adesão a esse mundo ficcional infantil. Então, provavelmente, é uma obra que a criança vai se identificar um pouco mais do que com a primeira. Já o terceiro exemplo, aí a gente passa para o lúdico total, né. Então, a gente vai ter, como exemplo, o conto Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Então, nesse texto, a gente vai ter as fronteiras entre aquilo que é realidade, ficção, fantasia, o que é moral. Tudo isso vai estar suspenso, né. A própria imagem da Alice caindo nesse buraco, né, ficando suspensa nesse buraco. Esse mundo em que ela vai, em que é tudo fora do comum, é tudo diferente, é tudo invertido no mundo real, já traz essa ideia total de ludicidade, né. Então, a Alice, a história da Alice no País das Maravilhas, ela não está presa em nenhuma, em nada do mundo real. Então, a Alice, ela consegue mudar de tamanho, ela consegue entrar em lugares muito pequenos. Então, há toda uma preocupação aqui com esse caráter lúdico e fantasioso. Então, é um exemplo de uma literatura em que o lúdico vai prevalecer do início ao fim. Então, com esses três exemplos, a gente consegue perceber a diferença que existe entre uma literatura infantil, de caráter pedagógico, de caráter moralista, em que a visão do adulto vai se sobrepor à visão da criança. Então, como lá na primeira narrativa que nós falamos, né, do conto dos pais, né, da história dos pais. O segundo exemplo, uma narrativa em que há esse jogo de forças ali entre adultos e crianças, o que torna, né, ela um pouco mais atrativa para as crianças, mas que mesmo assim a gente ainda tem, né, uma ligação bastante grande com essas questões morais. Porque embora o Tom Sauer, ele vá utilizar ali de estratégias, de esperteza para se safar das situações, ainda fica no texto essa possibilidade da criança entender que aquilo que Tom Sauer faz não é certo, né, ele não deveria fazer isso, mas ele brinca, né, ele está ali nesse limite, nessa fronteira, né, entre aquilo que é moral e aquilo que é imoral, aquilo que é permitido ou não para a criança. E já no terceiro conto, né, terceira história, que é ali no País das Maravilhas, a gente tem uma narrativa em que o lúdico, a fantasia, né, esse mundo da imaginação prevalece. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham entendido a diferença, né, entendido como se dá essa questão do pedagógico e do lúdico na literatura infantil juvenil. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma